E aí ele disse, Renato, me disse, conhece esse rapaz bonito aqui? Aí o cara já dorme, eu disse, quem é esse aí? E aí ele disse, é só bonito mesmo. E mamãe disse que eu sou, ele disse, é porque ela é meia doida. É cada um que dá 10 mil reais, é cada um que dá 10 mil reais, é cada um que dá 10 mil reais, é a gente da primeira quantidade. se eu não me possa al bizear, eu fico calado, eu não me mentira. E aí vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Deixe as mágoas, não é bom O amor é mais importante que a dor O coração cura, se vira o meu peito gemente Vai machucando, meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrega o todinho ao amor E Deus em mim, por isso a filha, esta dor O mastigado do porró, que conversou com o mastigado da jumenta Mas tá mastigando o porró, muito bem mastigado E eu orgulhoso deles, eu não fico sozinho aqui, né? Tem amor, tem cantar Pois meus homens ficam querendo chorar Deixe as mágoas, não é bom O amor é mais importante a dor O coração cura, se vira o meu peito gemente Vai machucando, meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrega o todinho ao amor E Deus em mim, por isso a filha, esta dor Vai machucando, meu peito de amor vai morrendo Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixe as mágoas pra depois O amor é mais importante a dor O coração cura, se vira o meu peito gemente Vai machucando, meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrega o todinho ao amor E Deus em mim, por isso a minha alma, esta dor Pois meus homens ficam querendo chorar O coração cura, se vira o meu peito gemente Vai machucando, meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrega o todinho ao amor E Deus em mim, por isso a filha, esta dor Vai Vai Coisa boa Vai E foi uma festa lá no Açarela Uma festa feminina só dava mulher A dona da casa era Catarina A bumbilha era Rita, triângulo serão Zavé O tocador era Margarita A bumbilha era Rita, triângulo serão Zavé Olha só dava mulher, só mulher que dava O que chegava na porta vai lá dentro lá atrás Só dava mulher, só mulher que dava O que chegava na porta vai lá dentro não entrava Mas o dia que eu acabei de encher E o papo falou com o vestido e conseguiu entrar Chegou lá dentro, foi dançar com a Gabriela Deu uma frente nela e ela começou a gritar Chegou lá dentro, foi dançar com a Gabriela Deu uma frente nela e ela começou a gritar Aí tem o linduzar, dentro do salão Bote-se olhe pra fora que é pra não dar confusão Tem o linduzar e a gente no salão Conte-se olhe pra fora que é pra não dar confusão Simbora, ô coisa boa Isso é o trio regional Banco do futuro, aqui em Furo do Forró Agora é com o pessoal do nascimento, que ele é bom demais Estou ficando louco, já não me sinto capaz Só na medicina o doutor e consultor O caso é muito grave, crise de amor Crise de amor, crise de amor Foi isso meu bem, o que você me deixou Crise de amor, crise de amor Foi isso meu bem, o que você me deixou Já não como, já não durmo, fico parado sozinho Nada foi pra mim, já perdi o meu caminho Sustada foi você, quando me abandonou No meu pé deixou essa crise de amor Crise de amor, crise de amor Foi isso meu bem, o que você me deixou Crise de amor, crise de amor Foi isso meu bem, o que você me deixou Ô coisa boa Só podia ser de pessoas do nascimento Bom demais Esse é o projeto cultural A, separado, gosto do Gonzagão Foi eu que inventei essa história E já que estamos, é o projeto A gosto do Gonzagão Estamos comemorando também os 105 anos de nascimento de Gonzagão Que completou quarta-feira passada E como eu não sou muito de esperar o povo vir a mim Eu vou de encontro ao povo E onde o povo está é na feira E mais uma vez fazendo esse trabalho maravilhoso Com essa equipe maravilhosa Essa gente maravilhosa Como disse o rapaz Cabeça que tem música, não tem lugar pra maldade Marlos, é nosso salve aqui, um abraço mais uma vez A sala tem revoco, mas não pode deixar Depois vai levar o negócio Simbora Agosto do Gonzagão Esse é bom demais Olha todo o tempo, o botão vem pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Eu disse todo o tempo, o botão vem pra mim é bom Dançar com meu vizinho numa sala de revoco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus que eu pudesse acabar a separação Pra não viver com a roupa e sangue solta Nossa boca é de mais coisa do que essa Olha todo o tempo, o botão vem pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo o tempo, o botão vem pra mim é bom Dançar com meu vizinho numa sala de revoco Ó coisa boa, ó saudade de Luiz Gonzaga Simbora Lua cheia Teu corpo tem beleza de sereia Da lua cheia quando vem saído A tua boca é doce feito meu É meu pedaço de céu e eu tô te querendo Tô querendo fazer amor com você Quando eu sinto esse prazer Cada vez eu quero mais Tô sentindo que o amor nasceu em mim Não me faz sofrer assim Porque não aguento mais Não me faz sofrer assim Porque não aguento mais Depois eu vou Tô sentindo que o amor nasceu em mim é bom É meu pedaço de céu e eu tô te querendo Vamos aproveitar e falar aqui no blog Me dá um sorriso com o prefeito Reato Lá de Vertezo do Lero, prefeito Como é participar desse grande exemplo aqui Esse projeto É o aniversário A lua que eu sinto Esse grande projeto É o Luiz Gonzaga Que aniversariou quarta-feira E hoje está sendo comemorado aqui na praça Não me faz sofrer as flogs de São Paulo Bom dia Bom dia, hoje é bom É um prazer nós estamos aqui Nesta linda praça comemorando O aniversário de nascimento do nosso querido Reato, Rui Gonzaga Já nos apetou do nascimento Muito boa Já começou os radios E a São Paulo E a São Paulo? O nosso paló Que divulga em todo o Brasil É um prazer estar aqui Muito comemorando com vocês Obrigado Obrigado, prefeito Pois é, estou aí Participando aqui Dessa festa maravilhosa aqui Que é aqui na praça Tinho de Mucarneiro Mais uma apresentação aqui Sendo apresentado Gonzaga Gonzagão Aí O pessoal nascimento Aí sua equipe O trio que está fazendo Essa grande festa Essa grande cobertura Hoje aqui na praça Dídimo Mucarneiro Nessa época Nessa época De confraternização Fiquei sabendo Que o aniversário De Gonzaga Foi Quarta-feira passada E o pessoal nascimento Procurou Fazer essa grande festa Hoje aqui Vamos falar aqui também Com o músico, cantor O escritor João João, queria que você falasse Dessa uma palavrinha Dessa grande evento Dessa apresentação Hoje Está comemorando aí O Gonzaga Aí Na sua idade Festiva Hoje aqui Antes de dezembro Aqui na praça Dídimo Mucarneiro Blog Visão Sulubim Bom dia Oi Carlos Essa iniciativa É de pessoa Nascimento Faz muito tempo Mais dez anos Que a pessoa Tem essa iniciativa De fazer essa festa Aqui na rua E eu louvo Essa iniciativa Que as pessoas têm E vai fazendo sempre E o Gonzaga Completou Se tivesse vivo Completaria 105 anos No último dia 13 de dezembro E pessoas Sempre Como seu seguidor Reúnem Os artistas E os morrozeiros aqui Da região Surubim Para fazer essa homenagem Simples Simgela E que dá quanto cuidar A obra do Do meio do baião E todo ano Que a gente Que eu posso Que a gente pode A gente vem aí A praça Dídimo Caneiro Aqui em Surubim Para participar Nesse momento Que é simples É do povo Eu comentava com os companheiros Ali atrás E o que o Gonzaga Mostrava era isso E foi disso que ele nasceu Foi disso que ele saiu E se a gente não fizer Dessa forma As coisas se perdem Perdem seu valor É uma pena Que a gente também comentava Que as iniciativas privadas Nem públicas Não valoram Nesse tipo de manifestação Porque isso aqui É totalmente nosso Se tivesse um conceito Um apoio Pessoa que corra atrás E patrocinadores Por conta própria Para poder fazer esse negócio E nós vemos A gente vem pra cá Para poder colaborar Da forma que a gente Porque olha Um sanfone No Triângulo Zabumba Dá no mínimo Empregar três pessoas Se não é o ano todo Pelo menos na época junina Então isso aí é uma forma também De incentivar E também de comemorar A festa do Gonzaga Que foi o grande criador Incentivador E propagador Disse aí que vai se acabar Não vale a pena A gente vir participar E incentivar esse trabalho Que é encabeçado Por pessoas nas festas E tantos amigos Quer dizer que No seu ponto de vista Os músicos da terra Os tocadores Não tem um incentivo Assim dado pelo governo federal Pelo estado de Pernambuco Ou até mesmo pelo município É isso que você quer dizer? Eu acho que tem Existe Mas existe pouco Por exemplo Tudo bem Gonzaga não é sua luminense Mas Gonzaga hoje Por causa de Gonzaga Todos esses que estão aqui tocando Se apresentarem Que vão se apresentar Se espelhar nele E ganha seu dinheiro E sustenta sua família por isso E isso aí Pode ser visto Como uma política pública Em prol da cultura Invenimento Os poderes públicos E os privados Não incentiva isso Acha que isso aí Ah não Eles querem fazer Então deixa eles fazer Então assim Eu penso Que poderia ser melhor Tá entendendo? Que poderia ser melhor Talvez não sejam Ou não são organizados Com relação a projetos A documentação Isso é besteira É necessário ter É necessário ver Mas incentiva Apoie Porque eles precisam A gente precisa disso Eles precisam disso Tá entendendo? Então assim Se fosse pra botar Uma banda grande Aí de nome nacional Estava lotado De gente civil Do uísque De gente civil De cerveja Dando toalha Tendo pra esse povo Mas pra os pobres Não tem E falimento não tem João O blog Me dá um surubito E agradeço E deixa aberto também Pra você fazer Seus agradecimentos finais Agradeço ao blog Pois é o seu amigo Por ter fazendo Essa cobertura também Se você tá aqui Você pode Isso é bom Que propaga Divulga E aumenta mais Essa aceitação A gente tá nadando Contra uma maré E escuta Enquanto o povo Tem muito dinheiro Pra se promover Nós pobres Estamos lutando Contra isso Mas obrigado Carlos E parabéns Pela iniciativa De estar cumprindo esse evento Obrigado Valeu Um abraço Um abraço Foi um forró Para o fera noiteleira Estava de bobreira Me senti muito só Eu encontrei Uma menina parceira Era o velho xodó Que há muito tempo não via Meu coração Quase salta pela boca Mas se marcando Sou vela sozinha do salão Seu coração Quase salta pela boca Mas se marcando Sou vela sozinha do salão Obrigado gente E até para o ano Se Deus quiser Quero desejar a todos Que estão aqui presentes Inclusive os patrocinadores Que o pessoal do nascimento Já falou Um feliz natal E um próximo ano novo Que a manzinha nos dê Muita saúde E muita paz Que vai entrando em cada lar E levando muita paz Porque o mundo precisa de paz Se a cinta de paz Então feliz natal Para todo mundo Que Jesus já tem E para ele Que é o leal defensor Da música Da destina Para a gente Isso é bosta De coisa boa Ele só dá valor A coisa boa A música boa É verdade Ele é o defensor Que é a música Da destina O café A cidade colorida Com papéis Enfeitada Para esperar O papai noel O coração Se abre Para o amor No céu Aparece Um sinal Um raio De luz Vem numa estrela Anunciando a noite Linda De natal Sobre a neve O seu trenó Vai chegar Papai noel Com suas renas Voadoras Traz os presentes Do céu As crianças As crianças Vem correndo Para com ele Se encontrar Jesus vai sorrindo E essa gente Vai cantar Feliz Natal Gente Há três anos Surubim amanhece Bem informado Pelo blog De maior visibilidade Do município Visão Surubim Que também é acessado Em mais dez países Surubinenses Que moram fora E pessoas De outros continentes Também buscam Todos os dias Notícias daqui Do Brasil E do mundo Acesse visãosurubim.com.br Visão Surubim.com.br